Este capítulo fala do levantamento de doze pedras como memoriais. Deus dá três ordens a Josué. Primeira, escolha doze homens. Segunda, que esses homens peguem doze pedras do meio do rio Jordão. Número três, que levem essas pedras e as coloquem no acampamento. Agora, a pergunta é, qual o propósito dessas doze pedras? Bom, essas doze pedras ajudariam o povo a lembrar daquilo que o Senhor tinha feito. No futuro, quando seus filhos perguntassem o que essas pedras queriam dizer, os pais contariam que as águas do Jordão pararam de correr no dia em que a Arca da Aliança atravessou o rio. Essas pedras fariam com que o povo de Israel lembrasse sempre desse dia. Ou seja, as pedras seriam as mudas testemunhas de um episódio impressionante que deveria ser contado e recontado pelos pais, aos filhos, por todas as gerações. Como resultado da memorável passagem pelo rio Jordão, o Senhor fez com que o povo de Israel ficasse sabendo que Josué era um grande homem. Isso era importante porque ele estava substituindo Moisés. Durante a vida de Josué, eles o respeitaram assim como haviam respeitado a Moisés. Mas, melhor ainda, por causa disso, todos os povos da terra conheceram o poder do Senhor e passaram a respeitar a Deus. Amigo e amiga, qual a sua história com Deus? Conte-a para seus filhos, para sua família. E desta forma, solidifique a identidade deles. Mas, acima de tudo, conte a história do poder de Deus. A história de Deus tem o poder de reforçar a nossa fé e nos motivar na caminhada diária rumo à nova terra. Bençãos para você e a sua família no dia de hoje. Bençãos para você e a sua família no dia de hoje.